Olha aí, olha aqui, menino é uma festa, hein? Isso é camarão? Isso é camarão? Isso é camarão? Isso é camarão? Vê de perto, bota perto. Isso é camarão? Bota perto. Isso é camarão? Vamos colocar um pouquinho aí, para gente. É um goron aí, olha. É um goron aí. É um goron aí, olha.